Você veja que isso é uma coisa tão comum, né? E é engraçado ter medo, existir o medo do parapsiquismo, da paranormalidade, porque, na verdade, é uma condição natural de todo mundo. Como nós não somos dessa vida material, isso aqui é passageiro, nossa real procedência, nossa realidade maior é a extrafisicalidade. Nós somos, na verdade, consciências extrafísicas, que volta e meia aparecem nessa vida humana e vão embora. Então, esse atributo desse intercâmbio, da gente conseguir ter percepções extracensoriais, ele faz parte da natureza de todo mundo. E por que as pessoas, sendo natural, por que as pessoas têm medo disso? Têm medo. Primeiro, têm medo de ver consciência extrafísica, né? Então, começa a ver o famoso espírito, começa a ver alguma coisa se formar, a pessoa arrepia toda, não quer conta com isso, isso aqui é outro mundo, a pessoa volta e prefere ficar, digamos assim, iludida na materialidade da vida humana. Isso é muito mais confortável, ela ficar aqui tocando a vidinha dela, meio robotizada, né? Um robô, um automato humano, fazendo as mesmas coisas de sempre, sem fazer nada novo. Porque na hora que ela começa a ver que existe consciência extrafísica, que existe vida, que a vida permanece depois da morte do corpo humano, né? Que aquelas coisas que ela faz, aqueles errinhos, aqueles pecadilhozinhos, aquelas corrupções, aquilo tem repercussão na dimensão extrafísica, nas afinidades, nas companhias extrafísicas que vêm até a pessoa. Ela começa a recuar, primeiro a um medo inicial, mas depois a um recuo, porque a pessoa vê que ela vai ter que mudar e reperspectivar uma série de coisas na vida dela. Então, primeiro, se existe consciência extrafísica, se aquela pessoa que morreu, né? E eu de repente vejo a pessoa aparecendo pra mim, então isso prova que não existe morte física, que não existe morte do corpo humano. Se não existe morte do corpo humano, eu não posso tocar a vida doidada aí, igual aquele filme lá, Vivendo a Vida Doidada. Não pode. Alguma coisa tem um sentido de você estar aqui e ela é passageira. Então, você viver de qualquer forma, impulsivamente, né? Na riscomania ou fazendo todas as atividades que comprometam o seu corpo, seja na alimentação, seja no seu dia a dia, na sua saúde, nos seus esportes, a pessoa já não vai poder mais fazer tudo o que ela gostaria de fazer, o que o instinto dela manda fazer. Ela vai ter que ser mais comedida, vai ter que ter mais organização, mais disciplina. E ela vê que tem algum sentido maior na vida dela aqui. Então, naturalmente, se a pessoa vai, ela vê, ela entrevê a dimensão extrafísica com a paranormalidade, e ela vai ver que ela vai ter que mudar alguma coisa, né? Primeiro, ela tem que superar o medo de ver as coisas, porque é a realidade dela, todos nós somos assim. E a gente vai voltar pra dimensão extrafísica. Então, a consciência extrafísica é ela amanhã. Foi ela ontem e será ela amanhã.